Olha, para debater o futuro da economia do Espírito Santo, reunimos tomadores de decisão, públicos e privados, aqui no terceiro encontro Folha Business. Olha aí. Eu acredito muito que com reformas, eu acho que o Brasil tem muito a seguir, mas precisamos trabalhar com elas sim. Então, eu acho que debater o assunto é algo importantíssimo para a sociedade, para todo o meio empresarial, para que a gente crie realmente uma sobrevivência grande ao Brasil. A reforma ainda deixa muitas dúvidas, né, Ricardo? Tem a questão dos dividendos, de tributar dividendos, que está muito em evidência. Isso vai impactar, inclusive, o nosso Estado. Quando a gente faz alguns estudos, a gente que trabalha com planejamento tributário, a gente faz alguns estudos, inclusive comparando com outros Estados, com outros países, dependendo do que for decidido, não vai ser tão interessante para o Espírito Santo ou até operar com indústrias no nosso país. O Encontro Folha Business, ele vem cumprindo um papel aqui na sociedade capixaba, de trazer de fato a diferença entre aquilo que a gente chama de sinal e de ruído. A gente consegue, a partir do momento que a gente escuta essas pessoas protagonistas, diferenciar aquilo que é o ruído, que às vezes aparece em notícias e por aí vai, do que é o sinal, que é aquilo que concretamente está acontecendo e avançando.